Na favela o fluxo tá rolando E os pacotes tamo contando Ela se amarra na dos malandros Na dos malandros, na dos malandros Sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando, vem jogando Sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando, vem jogando Sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando, vem jogando Sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando, vem jogando, sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando, vem jogando, sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando Ave Maria, tinha misericórdia Na favela o fluxo tá rolando e os pacotes tamo contando Ela se amarra na dos malandros, na dos malandros, na dos malandros Sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando, vem jogando, sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando, vem jogando, sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando, vem jogando, sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando, vem jogando, sabe que tá tranquila, então vem jogando Vem jogando, vem jogando, sabe que tá tranquila, então vem jogando Ave Maria, tinha misericórdia Música Música Legenda por Sônia Ruberti